Onde pode o perdido se encontrar? Onde pode o doente ser curado? Onde pode a tristeza se alegrar? E onde pode a fraqueza em força se tornar? Onde pode a ferida se capriçar? Onde pode o passado ser apagado? Onde pode o luto acabar? E onde pode nesta manhã a vitória te alcançar? Onde, onde só existe um lugar Onde meu gozo é completo Tua presença é o meu refúgio Teu amor me refaz Aleluia E ser em conta e graça Aleluia Cura e salvação Aleluia 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 Onde pode Cadeias sejam quebradas nesta manhã Seja livre Seja livre Onde pode Onde pode Brasil Seja vivado Brasil Onde pode Vamos fazer assim como uma estrela Brilha 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 Shine, shine Glória 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 Tua glória Brilha Brilha Sobre nós Brilha Brilha Feche agora nesta manhã, meu irmão Só existe um lugar singular Onde eu me sinto completo Tua presença é o meu refúgio Eu vou morrer para mim Aleluia Visericórdia e graça Aleluia Eu te quero, Senhor Aleluia Abre o teu Senhor Aleluia e força Aleluia Vai ser mais verde Aleluia Visericórdia e graça Aleluia Aleluia Visericórdia e graça Aleluia Visericórdia Aleluia Aleluia Visericórdia e graça Mais de ti Mais de ti Mais de ti Mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais de ti Mais de ti, Senhor Amém